Vou ensinar como fazer, tá? Gente, vocês vão ter que comprar um pacote de gelatina. Como eu fiz, então eu já tenho o pacotinho. Também tem que ter uma tesourinha pra abrir. Gente, vocês precisam... Meu Deus, gente, peraí que eu vou pegar. De uma xicrinha E de uma colherzinha, tá, gente? Ó, assim. Gente, vocês vão pegar... Vai lá no fruto. Vocês botam água natural. Aí, gente, vocês vão botar... Opa, gente! Opa, opa! Vocês também, gente? Vocês vão botar aqui. Em 10 minutinhos, tá? Tá? A gente vai esperar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gente, eu vou deixar mais um tempinho. Que eu sei que ainda não tá pronto. Porque eu tava fazendo, né? Gente, esperar 20 minutinhos, tá? Não, 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 não. Tá muito quente, gente. Veja lá no feed. Que a água é muito fervente e a gente não pode mexer, né? Tá muito quente, gente. Gente, já volto! Voltei, gente. Com esse negócio na mão, que tá muito quente. Hum, isso tá muito quente Muito mesmo Eu pensei que tava com morninho Com o outro, gente Mas isso tá muito quente Gente, por favor, não mexer com a quente Quente, porque meus pais autorizaram, tá? Gente, agora a gente bota A gente bota o saquinho, mas não inteiro, tá? Ó, gente, eu tava seguindo aqui, mas eu já sei agora Você vai pra eu botar água quente com aqui Aí você vai botar algumas pouquinhas A pouquinhos, ó, gente A pouquinhos A pouquinhos A gelatina, gente Entendeu? Aí a gente vai botar a gelatinha Não toda, tá, gente? Metade Não bota demais, senão fica muito doce E seus pais não vão gostar Tá bom? Tá bom Então vamos lá Gente, o pai tá de brincadeira com minha cara Ele fica falando comigo Mas, gente, é pra vocês Tô aqui mexendo, gente Tá muito quente Então eu peguei um papelzinho Pra Pra pegar, né? Claro que eu não ia Não ia ser burra, né? Pegar ele quente Queimar a minha mão E derrumar tudo A água Aí, gente Deixa eu... Você tem que... Você mexe bem Até dissolver, tá? Porque senão Ele vai ficar com pedacinhos Sabe, gente? Pedacinhos E aí ninguém vai gostar, né? Gente, agora eu vou mexer Gente, também tô seguindo aqui Aí, depois vocês vão botar água gelada Gente, acho que é melhor esse pano Gente, eu vou botar água gelada Num filtro, tá? Gente Vou tirar a colher pra facilitar, gente Sabe, gente Facilitar Ok Pai, não tô falando contigo, não Gente, agora eu vou ter que pegar aqui Com a mucosa Ai, 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 ai Com licença Tô com água quente Pronto, gente Agora a gente vai botar só um pouquinho de água gelada Tá bom, tá bom Gente, tá meio quente Mas Aí Ai Tá cheiroso, hein, gente? Dá vontade de comer, né? Mas não Tá quente, gente Tá quente É, tá muito quente Tá muito, gente Só, gente Que a gente vai pegar o potinho Gente, espera aí só um minutinho Vou pausar o feed Já volto Ô, gente Voltei Agora eu vou Eu vou pedir pro meu pai dar licença Pra mim mexer Água quente Papai, com licença, papai Com licença, papai Gente, agora A gente vai botar água quente Gente, por favor Vocês viram que eu botei no meio aqui o negócio Então não bote Senão o seu, gente Camargo Misturado Misturado Vai ficar muito grande Tá, gente? Agora eu vou ter que tirar a colher Pra facilitar, né? Com água quente Gente, na verdade Tá mais ou menos nó Mas na parte inteira É camarão Gente Eu tô com medo de derramar aqui, né? Como é minha primeira vez fazendo gelatina Ai, meu Deus Quase derramei Pronto, gente Consegui Ufa A água tava quentona, hein? Só limpar aqui com o pano, gente Eu vou Agora, gente Limpar embaixo Ó Pronto, gente Agora Vocês vão vir comigo, gente A gente vai deixar vocês aqui, ó Vocês vão me ver, ó Vocês vão abrir a sua geladeira Cuidado, gente Olha, gente Que sorte Que Que sorte que tem pano, né? Peraí Cheguei Ai, gente Fiz aqui um ptp Mas dá pra limpar Pronto, gente Só era limpar Não precisa de tão sacrifício Não é, gente? Gente, eu vou ter que ter agora muito medo Gente Eu vou ter que pausar o vídeo e já volto Gente, eu vou limpar nas beirinhas, ó Nas beirinhas que ficaram molhadas Porque Por isso que derramou, gente Por isso Porque tava com as beiradinhas molhadas E pode cair a água da beiradinha Então, gente, eu vou ter que... Vocês vão ver a dali, ó Tô com muito cuidado aqui Tô com coisa quente Tô com medo Tô com medo, gente Peraí, Prinha Pronto Não cai, não cai Consegui, gente Gente, vocês deixam... 20 minutinhos, tá? Gente, agora, gente Vocês querem que eu faça outra gelatina contigo? Vocês querem que eu ensine mais receitas? Agora, ó Não precisa deixar like Gente, a gente vai precisar da colherzinha Vou aguardar aqui, limpar, né? Da colher Eu vou fazer também Mostrar como é que pode fazer Também com esse saquinho Vamos lá? Gente, só vou lavar aqui Ele que tá sujo Que a gente vai precisar desse... Eu vou precisar, na verdade Pra mim fazer com vocês Eu vou precisar desse potinho, tá? Gente, vocês querem fazer um picolé? Sim Queremos Queremos, queremos Please Gente, primeiro, né? Claro, como todo mundo sabe Todo mundo tem que saber Fazer picolé Onde tá? Ah, gente Como eu tenho aqui palitinho Em casa, eu só vou pegar um Que às vezes eu uso pra minha tarefa Gente, peguei O meu palitinho Você lava, tá? Gente, antes de usar Porque senão Lavei, gente Só com uma agulha mesmo A gente vai botar Água gelada E E Botar O nosso Nosso Alimento Todo Pronto, gente A gente A gente Vai ter que mexer Até dissolver tudo Pronto Prontinho Agora, gente A gente vai mexer Bem Ó Agora a gente vai mexer Muito bem Tá? Gente Vou mexer aqui Com o palitinho A gente Vocês tem que passar Também o fio Ó Esse fio aqui, tá? Ó A gente passa esse fio Ó Você tem que deixar O seu palito levantado Ó Gente, tô com muito medo De cair o palito Ó A gente não tá saindo Primeiro tem que abrir Tudo, né, gente Claro Como é que eu fui Seguro Gente, mas Vamos lá Pega tudo, tá? Ó Ah, gente Que coisa Que coisa ruim é essa? Ó Pronto Quê? O quê? Não tem mais isso Essa coisa Ah, gente Tudo bem Se acabou o rolinho Vou fazer Uma gelatina Pra galerinha Gente Agora eu vou ter que Preparar outro Gente Eu vou pegar vocês Ó Aqui no meu armário Tem, ó Não, gente Nesse armário, não No outro, ó Ó, gente Achei Papel Será que é esse daqui, gente? Pega, né? Gente, eu vou deixar lá Aberto Se eu precisar Só tirar Bota, né? Tô achando Errado De fazer isso mesmo Como eu quero Ai, gente Que sorte Minha Só jogar essa caixa No lixo Né, gente? Mas eu vou deixar aqui Só que alguém Precisa Gente, agora a gente Agora a gente Vai arrastar Pegar, né? Eu vou arrastar aqui Se você tiver Já abrindo Ó Que rápido, né? Se você já tiver Se usado Ó, vamos lá, gente Gente Assim Vocês, gente Vamos primeiro Embrulhar Você vai ter Que empurrar O pote Que você Tá utilizando Tá? Primeiro Tá bom? Aí A gente vai Façar isso Em cima Tá, gente? Porque embaixo Não precisa Ó, você vai Dar uma Lisadinha Pronto E pegar O seu palito Ó Gente Tô pensando Aqui, ó Fiz um furo Pronto, gente Aí a gente Vai dar mais Um rololô, tá? Ai, meu Deus Gente Não tá saindo Tem que sair Uma camada Saída Gente Essa camada É muito chata Ó Vou tentar Tirar essa camada Aqui A próxima camada Com muito chata Ó Já tô fazendo Besteira Ó, gente Tá dando Pra gamarra Ó Cunha, cunha, cunha A gente vai ter Que pegar De qualquer jeito Essa marca Essa marca Gente Eu preciso Usar isso, né? Não é, gente Tá querendo Fazer receita Estamos, né? Meu senhor Precisamos Fazer isso Ó Tá dando certo Gente Tá dando certo Ai, gente Que É milagre de Deus Mesmo Ai, meu Deus Que Toço Que é isso E tira isso Pronto Gente Pronto A gente vai Deixar um espacinho Assim, ó Aberto De um lado Tá, gente Gente Na verdade A gente vai Tirar Deixar ele Fechadinho Ai, gente E a gente vai Fechar nosso bololo, né? Ai, meu Deus Gente Pelo amor de Deus A gente vai Botei isso No Congelador Tá, gente? Ó Opa, gente Meu celular Tá caindo Toda hora Ó Prontinho Gente Muito cuidado Tá Ela pode Cair lá dentro Gente Vamos pra próxima receita Porque, gente Essa é a última, tá? Porque eu não tenho Muita coisa pra fazer Não, gente E eu nem E eu nem sei Tanta coisa, gente Gente A gente vai Precisar de um medidor E um cachinho Dessa vez Gente Vocês vão ter Que pegar Peraí, gente Tá doendo muito ruim O celular Hoje ele tá Um forte No celular Mas, tudo bem Ai, meu Deus Encaixa Pronto, gente Peguei aqui Meu pote Gente A gente vai pegar Uma Colherzinha De água Claro, gente Eu vou começar Primeiro Nesse patinho Tá Água morna Ó, gente Água morninha Deixa eu ver Gente, não precisa medir Vamos lá botar Vamos lá, gente Vou até aqui Ó, tô aqui Com minha água Gente, eu só vou deixar Dez minutinhos Porque daquela vez Você viu Que ficou muito quente Tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Ó Ainda não tá quente Nem tô sentindo Tá tão quente Tá tão quente Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira Ó Ó Ó Quentinha Água Quentinha Ó E botar água No medidor Ó Ó Deixa eu botar água Enquanto eu conseguir Ó Ó Botei essa metade Que é metade Do meu coxinho Aí, gente A gente vai precisar Da Nossa Misturação Gente, precisa de muito, tá? Que vocês não sabem Ah Era o último pacotinho Abre direito isso A gente vai ter mais, Karen Hum 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 Que quente Acabou hoje Gente, agora a gente vai mexer ele Até dissolver tudo também Ó Experimenta, tá, gente? Deixa eu ver Esse Hum 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 Tranquilo, gente Tá ótimo Na verdade, tá maravilhoso Hum 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 Você deve tá falando Karen, deixa Deixa Pra fazer o que você tá querendo A gente também quer fazer Daqui de casa Então não come tudo Tá Gente, a gente vai botar Um pouquinho de fermento Ó Uma pitadinha, tá, gente? Vou botar aqui Isso daqui, tá, gente? Só uma pitadinha de fermentinho, tá? Fermento e pó Tá Essas coisas são boas A gente vai mexer Até dissolver tudinho, tá, gente? Não vai comer de novo não, tá? Gente, senão não dissolve Agora mexe Se você quiser acrescentar Tá, gente? Como o meu acabou Não Acabou no negócio Vocês podem botar mais, ó Mas como o meu negócio acabou Não vai ter como fazer isso Gente, mexe bem Essas suas coisas Tá bom? Gente, eu vou falar O que aconteceu com a minha cozinha? Nada Gente, agora a gente vai mexer bem nisso, tá? Bem, 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 bem Até dissolver tudinho, tá? Agora A gente vai brincar Brincar disso Aí, gente, a gente mexe bem Pronto, gente Eu tô assustando Não tô gostando Essa caça rochada Hum Tá boa Gente, agora você vai botar no forno Claro que não, gente Mas, cara, você ama aqui Não se igual, gente Claro que é, né, gente? Claro que não é só mais aqui, não Não é só mais aqui, não Não é só mais agora, não, tá? Não pode comer Gente Claro que não Vocês tão doidos? Não É uma sopa, gente Aproveita Aproveita sua sopinha Não, não come isso não Puro não É? Não Toma, vai, bora Gente, espera só um minutinho Gente, voltei Ó, gente Não, vocês estavam enganados Ainda não come Tá? Não para comer puro não, tá? Aí, gente Aí Gente Amanhã eu volto com tudo pronto, tá? Porque eu vou ter que fazer umas coisinhas Vou ter que fazer outras coisas, tá? Beijo